Deixa a ponte! Cid, me diz! Tindá-nos, porra! É presasiddлей! É presasiddjú! E o que? Ata esse cara, porra! Ata isso é cara agora! Ata isso é cara, porra! 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 Ata isso é cara! Isso é cara, porra! Ata isso é cara, porra! Isso é cara, porra! Ata isso é cara, porra! Ata isso é cara, porra! Ata isso é cara! Ata isso é cara, porra! Ata isso é cara! Ata isso é cara! Ata isso é cara! Ata isso é cara, porra! Ata isso é cara! Ata isso é cara! Ata isso é cara! Ata isso é cara, porra! Ata isso é cara! Ata isso é cara, porra! Ata isso é cara, porra! Ata é cara, porra! Ata isso é cara, porra! Ata isso é cara, porra! zeitrete jamais! Já chega, né?! Legenda por Sônia Ruberti